Música 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 Quando eu soltar a minha voz Por favor, me perda É apenas o meu jeito de ver O que eu amar Música 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 E agora vamos ouvir o pai e o filho Luiz Gonzaga e Luiz Gonzaga Júnior Música 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 Ele merece, 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 você é o velho macho da mulher, vai morrer brincando de arma na mão igual Arthur Bernardes. Muito obrigado, obrigado a você.